É a história de um passado e um presente, só de glórias, nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte, com dignidade e com fervor, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina.